A partir de hoje, os contribuintes já podem entregar a restituição do imposto de renda referente ao ano de 2015. Dois milhões de gaúchos devem acertar as contas até o dia 29 de abril. Informações a gente vai saber mais com a repórter Simone Feultz. É isso, Marcelo, e o prazo não deve ser prorrogado como já acontece há alguns anos. Os programas para preencher e transmitir as declarações já estão disponíveis no site da Receita Federal e também devem ser baixados hoje os aplicativos para tablet e smartphone. São obrigados a declarar o imposto de renda todos os contribuintes que receberam um valor superior a R$ 28.123,91 no ano passado. Entre as novidades estão a obrigatoriedade de declarar o CPF de todos os dependentes a partir dos 14 anos. Antes era a partir dos 16. Já os profissionais das áreas de saúde e de advocacia devem informar o CPF dos seus clientes. Sempre lembrando que quem declarar antes pode receber a restituição já nos primeiros lotes depois daquelas pessoas que têm prioridade, que são idosos e aqueles que declaram doenças graves. Simone Feultz para o Canal Aberto.